Não sei se você tem o costume de fazer a barba num barbeiro. Primeiro que assim, eu sempre digo que são coisas gostosas que a gente tem que ter o prazer na vida. Fazer a barba num lugar assim, você conhece pessoas novas, então é um lugar pra você fazer networking. Você degusta cervejas diferentes. Que é o máximo. Muito legal, você pode jogar sinuca, pinball, tem várias coisas lá. E outra, você consegue informações com seu barbeiro que você não consegue em nenhum outro lugar. Porque senta tanta gente na cadeira dele, senta CEO, senta executivo, senta pessoas que podem te conectar profissionalmente. Você canta uma bola pra ele, nossa, eu tô com um projeto assim. Não, eu atendi o presidente. Tá vendo? Impressionante. É muito incrível. Então se você não tem esse costume, vai fazer a barba que a sua vida vai se transformar completamente. É verdade, é verdade.